12 horas 40 minutos já estamos de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo, este é o SBT Canal 10, olha Este é o programa da comunidade, obrigado pela sua audiência, você que nos acompanha na capital e no interior do estado É sempre bom ter a sua participação, os telefones estão na tela 3307 3951 e 3307 3952 Começamos este bloco com informação que vem da zona norte da capital, é isso diretor? Olha, um funcionário da Manaus Luz acabou eletrocutado ontem à tarde durante a chuva enquanto realizava um trabalho de manutenção Quem traz as informações pra gente na tela do Agora é a repórter Maritana Santos, olá Maritana Pois é Amaral, infelizmente o Wellington Matias Garcia de 38 anos era funcionário da empresa G que presta serviços a Manaus Luz Ele morreu eletrocutado na manhã desta segunda-feira enquanto realizava o serviço de manutenção em um poste O acidente aconteceu aqui na Avenida Grande Circular 2, Monte das Oliveiras, zona norte da capital O trabalhador estava operando o equipamento quando o poste acabou encostando no fio de alta tensão quando houve a descarga elétrica Um detalhe importante, Amaral, é que estava chovendo muito no momento do acidente, o que pode ter comprometido a rede elétrica Ele foi socorrido após o acidente por um rapaz que passava no local e mais dois funcionários da empresa Foi levado ainda com vida ao serviço de pronto-atendimento do Galileia, mas não resistiu ao choque e morreu na unidade de saúde Uma equipe da Manaus Luz esteve no local para realizar todos os procedimentos necessários Tá aí, olha, a informação lamentável da morte de um colaborador de uma empresa terceirizada que presta serviços para Manaus Luz Dava manutenção na iluminação pública e que acabou sendo eletrocutado Me chamam a atenção duas coisas neste caso aqui que eu gostaria de compartilhar com o telespectador que está aí do outro lado Uma delas é o serviço de manutenção realizado enquanto está chovendo Qualquer manutenção de energia elétrica durante a chuva não é de maneira nenhuma recomendada Tem que paralisar o serviço e só continuar depois que a chuva para Isso garante a integridade física daquele que está realizando a manutenção Seja em rede elétrica, seja na iluminação pública, nas proximidades de uma rede de alta tensão como é este caso Outra coisa que eu quero compartilhar com o telespectador É que esse poste de iluminação pública estava a poucos metros do linhão de alta tensão que passa nessa torre No canteiro central da avenida Essa torre aqui, segura essa imagem aí diretor, mostra para o telespectador Aqui na avenida Brasil a gente tem um exemplo muito parecido e que pode se transformar em tragédia caso não sejam tomadas as providências necessárias O posteamento de iluminação pública está praticamente colado com a rede de alta tensão No momento de uma manutenção fica muito difícil, muito difícil mesmo o trabalho do colaborador, do eletricista Que vai trocar uma lâmpada ou dar outro tipo de manutenção na iluminação pública Ainda mais nas proximidades de uma rede de alta tensão como essa aqui de 69 mil volts É complicado isso, tem que haver um remanejamento desse posteamento de alta tensão para evitar tragédias como essa Se não acontece aqui na avenida Brasil, o telespectador que conhece aqui a área da avenida Brasil vai saber muito bem do que eu estou falando Ali no Igarapé do Franco foi instalada uma rede de alta tensão muito parecida com essa aqui E já havia um posteamento de iluminação pública, inclusive o poste é de metal Observe só, e os postes estão tortos para desviar da rede de alta tensão Ainda não sei se a rede já foi interligada, se já passa carga por ela Mas se passar, no momento em que esse poste for retirado, existe um risco iminente de um eletricista se acidentar e morrer eletrocutado Como este caso que a repórter Maritana Santos acabou de trazer para a gente em detalhes na tela do Aguário 12 horas, 45 minutos Na madrugada de hoje, destaque de polícia para você que nos acompanha em casa Um homem identificado como Carlos Henrique Ferreira dos Santos, de 23 anos, foi preso em flagrante Suspeito de vender entorpecentes no Becumauá, Cachoeirinha, zona sul da capital Policiais receberam denúncias de que um homem estaria traficando na área Durante a abordagem foi constatado que Carlos estava com pelo menos 3,5 kg de pasta base, pedras de cocaína, duas porções de maconha e cinco trouxinhas Além de uma grande porção de cocaína e pinos Com a droga, observe aqui na mesa estão os pinos com a droga e as porções que foram encontradas com ele Além de celulares e uma balança de precisão, se eu não estou enganado Ele foi preso por policiais da ROCAM que constataram o crime de tráfico de drogas E agora ele vai responder Preso na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa São 11 horas e 46 minutos, você que nos acompanha Obrigado pela audiência Vamos mudar de assunto rapidinho porque Márcia Lasmar está vindo aí Com mais uma daquelas dicas excepcionais que só ela sabe dar Querem emagrecer de maneira rápida? Veja como é fácil Eu estava muito acima do meu peso As minhas roupas já não me serviam mais E eu tentei vários tipos de dieta, mas nada funcionou Até que um dia eu vi a propaganda do Lipomax na TV e pensei Eu vou experimentar Eu fui na farmácia, comprei o shake, comprei comprimidos e comecei a usar Incrível! Em pouco tempo eu emagreci 6 kg Olha como eu era E eu vou emagrecer muito mais Viu só? Entre em forma tomando o Lipomax Plus Associado ao Lipomax Shake O Lipomax Plus age no controle e redução do apetite Na eliminação da gordura abdominal e na queima das calorias Ajudando na redução do peso Além de melhorar o funcionamento do intestino Tomando o Lipomax Plus associado ao Lipomax Shake Você emagrece 5 kg ou mais em pouco tempo A venda em todas as farmácias e a preços promocionais nas redes de farmácias Angélica e Farmabem A linha Lipomax tem a garantia de qualidade de Vicon Pharma Amaral Meio dia 47 minutos Neste momento você de casa lhe convida a participar mais uma vez das informações Acerca da venda de ingressos para o jogo do dia 25 entre Botafogo e Flamengo e que divide muitas opiniões Alguns torcedores conseguiram conquistar o direito de assistir a esse espetáculo de futebol Que deve lotar a Arena da Amazônia e registrar um recorde de público Só visto durante a Copa do Mundo no jogo entre Suíça e Honduras Que teve 40.300 espectadores em potencial ali na Arena da Amazônia Portanto, é um grande jogo, é um grande espetáculo de futebol O Amazonense demonstra aquilo que ele realmente gosta Que é o bom futebol E dessa maneira ele vai lá ver o time do coração Dá uma lição para o restante do Brasil Porque se o jogo fosse lá no Rio de Janeiro não esgotaria tão rapidamente Mas já que aqui esgota porque o nosso torcedor é fiel Só que esse mesmo torcedor teve problemas para comprar o ingresso Nós vamos falar ao vivo com a Tatiana Sobreira Que está ali nas proximidades e saber dela como está a movimentação Como é que está a movimentação por aí, Tatiana? Tatiana Sobreira ao vivo Nas proximidades da Arena Amadeu Teixeira Ponto de Venda de Ingressos É Amaral, por enquanto a movimentação está tranquila Mas hoje pela manhã, centenas de pessoas que lotaram aqui o local Ficaram na expectativa de saber se poderiam ou não comprar ingresso Numa fila quilométrica Pessoas dormiram aqui e quando foi mais ou menos umas 11 horas da manhã Aqui nesse local houve uma placa que somente dizia Ingressos esgotados Nenhuma justificativa dos organizadores Mas segundo eles informaram para a imprensa Dos 43.675 ingressos que foram colocados à venda Em menos de 12 horas esgotaram A polícia continua no local Às 11 horas, 11h15 da manhã Amaral Houve uma pequena movimentação dos torcedores Que ficaram indignados A polícia com a força tática chegou a intervir Eles permanecerão aqui no local até que todos os torcedores se despecem Enquanto isso, muita gente vai ficar de fora desse jogo tão esperado Entre Flamengo e Botafogo Outra informação também, Amaral As pessoas que compraram os ingressos pela internet Só vão poder retirar somente dois dias antes do dia 25 Ou seja, no dia 23 Tatiana Sobreira, ao vivo, para o programa agora Contigo, Amaral Obrigado, Tatiana Eu queria voltar a falar com a Tatiana, viu, diretor? Ao vivo lá da Arena Amadeu Teixeira Daqui a pouquinho a gente volta a falar com ela Sobre a movimentação E principalmente mostrar um pouco dessas pessoas Que estão ali até agora, né? Estão esperando ainda É um verdadeiro absurdo Observe que só 12 horas depois 12 horas depois dos ingressos esgotados A empresa organizadora decidiu colocar essa plaquinha aqui, ó Ingressos esgotados A faixa foi colocada sob protesto Você acompanha imagens ao vivo Direto da Arena Amadeu Teixeira Na bilheteria, em frente à bilheteria Você vê aí representantes de Flamengo De Botafogo Fazendo ali o protesto Sobre o sol intenso neste momento Se abrigando ali com o guarda-sol Reivindicando o direito E volto a falar aqui Quando chegamos a 12 horas e 51 minutos Não houve equidade Não houve princípio de direitos iguais Para estes torcedores Muitos desses ingressos Estão nas mãos de cambistas Que vendem e vendem caro Quem tiver dinheiro vai participar do jogo Quem não tem dinheiro fica de fora Cadê a igualdade? Não teve Bem diferente do exemplo que deixou a FIFA aqui Durante a venda de ingressos Foi bem vendido o ingresso Não teve problema A gente não aprende a lição E olha aí o resultado É verdade que para nós esse jogo E esse recorde absoluto de vendas Se repete lá também em outros estados Que já tem experiência Já tem know-how Na hora de vender ingressos Mas que também passam Por esse tipo de situação Deixa muitas vezes O torcedor na mão Vem para cá 12h51 Diretor me dá aquelas imagens Que o telespectador Trouxe para a gente Mostrando que 12 horas depois O que estava acontecendo? Colocaram lá uma faixa E sob protesto Essa faixa foi colocada Olha só Coloca no geral Para o telespectador acompanhar Observe 12 horas depois não dá 12 horas depois não tem condições Acabou o ingresso Avisa Não deixa a pessoa na chuva Não deixa a pessoa no sol No relento Dormindo na fila É absurdo É falta de respeito Falta de respeito Que se materializou Dessa maneira aqui Em frente à Arena Amadeu Teixeira Sob protesto Dos torcedores Que queriam garantir Um lugar para ver O espetáculo de futebol Volto a dizer Demonstrando mais uma vez Que o amazonense Gosta de futebol E não de ser desrespeitado Eu realmente Em nome desses torcedores aqui Que aparecem na imagem Protesto contra a organização Principalmente da venda de ingressos Que falhou E falhou feio Falhou feio mesmo Porque boa parte desses ingressos Acabou na mão de cambistas Que vão faturar alto Vão faturar alto Em cima do desrespeito Com parcela da população Com parcela do cidadão Que demonstra ser um bom torcedor E que foi lá tentar comprar o ingresso E não conseguiu De fato não conseguiu Teve até protesto em frente A Arena Amadeu Teixeira O pessoal fechou A Constantino Nery Mostra aí diretor as imagens O telespectador Mandou imagens para cá O pessoal fechou A Constantino Nery Em protesto Tentando chamar a atenção Para a problemática Olha aí Irritado Indignado Muita gente passou a noite na fila Doze horas depois Vem com uma faixa Dizendo que não tem mais ingresso Quem conseguiu bem Quem não conseguiu agora Meu amigo Não adianta nem protestar mais Não adianta nem ficar esperando mais Quem conseguiu Conseguiu Quem não conseguiu Agora só na mão do cambista Porque na internet está cheio Me dá aí Imagens da internet Diretor Coloca na tela do agora Quanto está custando O ingresso na internet Lá pelo Facebook Você encontra Tem gente vendendo cinco Como esse caso aqui Cinco Doze e cinquenta e quatro Cinco ingressos Por Nada mais Nada menos Que dois mil reais Um absurdo para você Que é flamenguista Meu amigo Gato Júnior Totalmente Totalmente Eu comprei o meu por oitenta Antecipei né Vamos assistir o jogo Frank também comprou Frank comprou o ingresso Conseguiu Frank? Consegui Comprei quatro Na internet Na internet Vai tirar dia vinte e três Isso Nem sabe se vai tirar né Porque se tiver dessa organização Desse jeito Aliás eu acho que devia ser vendido Tudo pela internet Que ia acabar esse problema Constrangimento para o torcedor né Mas olha só O Frank falou uma coisa Que eu quero esclarecer aqui Que eu acredito Tem muito a ver Com aquilo que nós estamos Dizendo ao longo do programa Por que que não é vendido Todos pela Pela internet Para garantir O acesso ao torcedor Que não tem A internet Também compraram o ingresso Dele na bilheteria Então na internet Tem lá o limite São cinco ingressos No site Especializado Na venda de ingressos Cinco por CPF Limitaram em cinco Só que na bilheteria Era o samba Meu amigo Era a desorganização Total Total Chegava não Quero dez Leva dez Quero vinte Leva vinte São as informações Que chegam E a internet É reflexo disso Torcedor Que é fã do Flamengo Que é fã do Botafogo Vai ficar de fora E se quiser ir Vai ter que pagar um pouco mais Pro cambista Absurdo O que que é isso aqui? Aqui as fotos Atenção Rapaz Esse aqui botou até um reclame Volta aí diretor Atenção Venda Compre seu ingresso Flá bota aqui Membros dos classificados Meu amigo É brincadeira É brincadeira Com o torcedor Que tá até agora lá Tatiana tá lá ainda diretor? Dá pra falar com a Tatiana? Quero conhecer os personagens Dessa novela Uma novela que acaba Com a dignidade do torcedor Que tinha esperança De acompanhar Esse grande jogo Na arena da Amazônia A nossa arena Doze e cinquenta e seis Já já a gente fala com a Tatiana Por enquanto Marcia Lasmar Vem aí Enquanto a Marcia Prepara o recado Você pode ligar pra gente Também dar a sua opinião Sobre isso Doze e cinquenta e seis Marcia Lasmar Na tela do agora Pois é Amaral Tenho aquela dica especial Pro pessoal que tá em casa Varicel Comprimidos O produto mais vendido Para o tratamento Das varizes hemorróidas Agora apresenta Varicel Creme Varicel Creme Não é um simples creme Para as pernas não Varicel Creme Alivia as dores Sensação de peso E cansaço das pernas Varicel Creme Quando comparado A outros cremes Para varizes É muito mais eficaz Porque a Varicel Creme Age profundamente E na causa da dor Já a Varicel Comprimidos Age de dentro pra fora Combatendo os sintomas Das varizes Melhorando a circulação Diminuindo o inchaço Das pernas Agora Com o Varicel Comprimidos E Varicel Creme Você tem o tratamento Completo contra as varizes E não esqueça Varicel Comprimidos Também é indicado Para o tratamento Dos desconfortos Causados pelas hemorroidas Você encontra Varicel Creme E Varicel Comprimidos Em todas as farmácias Do Brasil E a preços promocionais Nas redes De farmácias Angélica E Farmabem Eu disse Farmácias Angélica E Farmabem Varicel Tem a garantia De qualidade De Vicon Farma Volto contigo Amaral Obrigado Marcia Lasmar Meio dia Cinquenta e sete minutos Uma boa tarde Pra você que está chegando agora Nós estamos falando Sobre a falta de respeito Ao torcedor Que até agora Está em frente A Arena Amabel Teixeira Na esperança De conseguir o ingresso A Tatiana Sobreira Está lá Ao vivo E vai falar pra gente Por que que esse pessoal Ainda está lá Porque o que Fica muito claro Pra gente É que há uma Uma pitadinha de esperança É isso mesmo Tatiana Por que o pessoal Ainda não saiu daí Permanece aí Não arreda o pé Da Arena Amadeu Teixeira Ainda na esperança De ter o ingresso É Amaral Essa é a pergunta Que todos os torcedores Do Flamengo E do Botafogo Estão querendo saber Mas olha Nós chegamos aqui Na bilheteria O lugar vazio Pra pelo menos Chegar com eles E saber o porquê Que ainda Permanecem E não arredam o pé Torcedores do Flamengo E do Botafogo A pergunta Que não quer calar Ao vivo No SBT Por que que vocês Não vão embora Mesmo com a placa Identificando que os ingressos Já estão esgotados Dando a organização Caso aí Mil eventos Vem aqui Pelo menos justificar Cadê o resto dos ingressos Que eles publicaram No jornal ontem E teria 10 mil ingressos Hoje Pra hoje E desde Há uma esperança De vocês todos Que esses ingressos Sejam colocados à venda Sim, sim Tem uma esperança sim Tem ingressos pra venda E muito bastante As pessoas que morrem As pessoas que morrem Foi uma brincadeira Que fizeram aí Se os ingressos Tinha que acabar Por que não botaram Sua placa Sete horas Deixar pra botar Meio dia Fizeram a gente Pegar O senhor está Desde que hora? Rapaz Cheguei aqui Às sete horas da manhã Mas o meu amigo Deficiente aqui Está aqui desde ontem Tiago Tiago Que é deficiente E está aqui também Deficiente E está querendo Seu ingresso Não é nem Pagar o deficiente Agora Onde? Onde? Eu quero Não sei Tu queres o teu Ingresso também Mas Amaral Isso daqui É ouvido Em toda a fila Todas as pessoas Que ainda estão Aqui no local Esperam O posicionamento Dos organizadores Do jogo Enquanto isso Eles não saem daqui Essa vai ser a máxima Vão ficar aqui Até um posicionamento? Sim A gente vai ficar Porque a gente É flamenguista Até morrer Isso aí E se não tiver Nenhum posicionamento Positivo pra vocês Que ainda haja ingressos E aí? A gente vai ficar aqui A esperança É tipo morre É forte vergonha Pessoal Isso é uma forma De protesto de vocês? Isso é Uma forma de protesto mesmo Isso serve de exemplo Pra que continue aí Pros outros jogos Pra que seja Prestado atenção Para outros jogos É uma vergonha É mil eventos É uma vergonha Deu certo Sabe o que não seria Deu certo Tinha pessoas Tinha pessoas Que vinha aqui Comprava 10, 15, 20 ingressos E assim adiante O certo seria Por cada pessoa No máximo Comprar 100 ingressos Ele botava a pessoa Pra ir pro fundo Comprar 120 mil reais Mas dá pra arriscar aí Quanto é que vai ser Esse jogo Quem vai ganhar Flamengo 3 a 0 no mínimo Gol de quem? Do Eduardo Do Paulo Vitor De todo Da torcida Todo mundo Enquanto o gol Não sai Amaral Ele não sabe Nem o nome Dos jogadores Rapaz Ô Flamengo Que Flamengo Você sabe Então de quem é Que vai ser O gol de plata Eduardo Da Silva Lack Gol Everton João Paulo Paulo Rio Qual é teu nome Guilherme O Guilherme Não vai pro jogo Mas sabe tudo Do Flamengo Enquanto isso Amaral Esse 10 a 0 Esperado Aqui Ou 3 a 0 Quem ganha Também É o estado Do Amazonas Que a arena Tá aqui Esperando um jogaço No dia 25 Enquanto isso Queremos ingresso Queremos ingresso Retorno contigo Amaral Obrigado Tatiana Tá aí as imagens Ao vivo Da arena Amadeu Teixeira Zona centro-oeste Da capital Os torcedores Ainda num fio De esperança De ter um lote De ingressos A disposição Rapazinho aqui Olha Molequinho ali Fala bem Rapaz Olha Tá aí o flamenguista Fez a escalação Por um minuto Pensei que era o Fred Que tava falando Mas não é O Fred que diga O nosso repórter Mas não é ele não Olha aí O otimismo Uma pena Vai ficar de fora A organizadora Do evento Colocou lá Os ingressos Estão esgotados E muitos torcedores Vão realmente Ficar de fora Desse espetáculo Se conformem A verdade é essa Vai ter que assistir Se não quiser pagar mais Vai ter que assistir O jogo pela TV mesmo E é Dessa maneira Que a maior parte Vai acabar fazendo Vai ter que se reunir Com a família E assistir E assistir pelo canal A cabo Porque na TV aberta Não passa nada Pra ver Como é que é a situação Olha aí o pessoal São imagens ao vivo Não é diretor O pessoal ainda no sol Sob sol intenso Jogado no chão Mantendo o otimismo O Amazonense É um exemplo De persistência E é por isso Que eu fico aqui Indignado É uma falta de respeito Com o torcedor Com o otimismo Do nosso povo É brincar É brincar Com as pessoas Que estavam ali E que também Tem esse direito De ter acesso A um ingresso Em igualdade Em igualdade De possibilidades Aí ó O torcedor levou Quilo de alimento Não perecível Pra ter acesso A um ingresso Com preço razoável Mas nada disso adiantou Faz-se uma fila Estende-se uma fila E quando nós chegamos A uma hora e três minutos O pessoal insiste Em permanecer lá Apesar de ter a faixa Indicando Que os ingressos Já estão esgotados Uma pena Realmente As imagens São lamentáveis E ilustram A falta de organização Durante a venda De ingressos Aqui na capital amazonense Uma hora e três minutos Já já depois do intervalo O programa agora Traz informações Sobre um bebê Recém-nascido Que foi encontrado Na compensa Zona Oeste da capital Ele ainda estava Envolto na placenta Tinha acabado de nascer E foi abandonado Pela mãe Em instantes O Brasil agora traz Todas as informações Sobre este caso Uma hora e quatro minutos Boa tarde para você A gente volta já Tchau 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 Tchau